O Ministério das Comunicações divulgou em Brasília a lista que contém as 80 propostas selecionadas para a implantação do projeto piloto Cidades Digitais. Veja como foi. Da nossa Secretaria e do nosso Ministério, as Cidades Digitais, e a partir dessa entrevista, então, elas estarão publicadas no nosso site. Recordando o nosso projeto, o maior objetivo dele é contribuir para a melhoria da qualidade da gestão dos serviços públicos municipais, desenvolvendo uma cultura digital no nosso país. Esse é um projeto piloto de 80 cidades, e elas foram classificadas de acordo com o chamamento público que foi publicado no 01-2012 desse ano, que tinham vários critérios. Primeiro, preferencialmente as cidades de até 50 mil habitantes, preferencialmente as cidades da região norte e nordeste, preferencialmente as cidades que estivessem a 50 quilômetros do backbone da Telebrás, ou outro operador, até para que nós pudéssemos viabilizar a instalação dessas fibras, que as prefeituras também disponibilizassem equipes para que sejam treinadas para a operação desta rede, e que tivesse o menor índice de desenvolvimento. Por quê? Porque o objetivo nosso maior é que nós possamos, também, através desse projeto, irmos diminuindo as diferenças que existem no nosso país, da inclusão digital, nas diferentes regiões. Acho que o nosso objetivo, ele foi plenamente satisfeito. 61% das cidades selecionadas são da região norte e nordeste, e eu quero fazer aqui um registro, um agradecimento aos governos estaduais, através das secretarias de ciência e tecnologia, que fizeram uma parceria conosco, auxiliando as prefeituras a que elas fizessem os seus projetos, particularmente na região norte e nordeste, porque nós sabemos as dificuldades, particularmente dessas cidades menores, de elaborar um projeto, porque elas tinham que colocar para a gente a sua capacidade gerencial, como é que elas vão fazer o gerenciamento dessas cidades. Resumidamente, o que são essas cidades? Nesse primeiro momento, elas vão ter um anel de fibra ótica, de banda larga, que vai conectar todos os órgãos da prefeitura. Paralelo a isso, nós temos um acordo com o Ministério do Planejamento, através da SLTI, que está agora, até o final de julho, lançando o seu edital para aplicativos, na área de gestão pública e na área de serviços, particularmente na saúde e na educação, para que essas cidades, além de instalação do governo eletrônico, através da conexão dos seus prédios públicos, elas também tenham esse serviço à disposição, que é do tributário, do financeiro, da saúde e educação. O que nós queremos com a instalação dessas cidades? É contribuir com o nosso país, para que a gente tenha cada vez mais as gestões públicas mais transparentes, quanto mais transparentes nós sabemos que há menos corrupção, e que nós possamos desenvolver uma cultura digital. Por exemplo, se eu posso, hoje, através do aplicativo, por exemplo, da saúde, ter a possibilidade de marcar, por exemplo, uma consulta numa unidade básica de saúde. Nós já temos alguns exemplos de cidades que fazem isso e a gestão melhorou em muito. Se eu tenho um filho numa escola municipal, se eu quero acompanhar o desenvolvimento dessa criança, se eu quero pagar o meu IPTU, eu posso fazer da minha casa, diminuindo as filas das prefeituras. Se eu quero saber quais foram as licitações que a prefeitura fez, quem ganhou. Aliás, dando, e esse trabalho vai contribuir para a lei de acesso à informação, que vocês sabem que entrou em vigor no nosso país no dia 16 de maio, que todos os órgãos públicos, tanto a nível federal, estadual, municipal, têm essa obrigação. Então, isso é um processo que não há mais reversabilidade. Então, esse é o primeiro passo que nós estamos dando e acreditamos e queremos que isso seja uma política constante, que todos os anos nós possamos fazer esse processo. Então, o que diferencia o nosso projeto de muitos que estão aí? Então, primeiro, a prefeitura teve que querer, ela teve que apresentar um projeto para nós, em cima de critérios estabelecidos de uma chamada pública que foi feita. Segundo, o objetivo maior desse projeto é a instalação do governo eletrônico. Mas não é só isso, nós queremos fazer também nessa concepção de desenvolvimento de uma cultura digital, que essa cidade digital também tenha espaços públicos de acesso, como, por exemplo, os nossos telecentros que estarão instalados, para aquelas pessoas que não tenham nem acesso à internet, nem computador, tenham espaço para usufruir desses serviços, e que também nós tenhamos alguns espaços públicos na cidade com um sinal para aquelas pessoas que queiram acessar publicamente. Sendo que o objetivo maior, volto a dizer para vocês, é contribuir para melhorar a gestão e melhorar os serviços, desenvolvendo uma cultura digital. Bem, terminado esse processo, então, nós estamos elaborando um edital, que vai ser um pregão eletrônico, para contratar empresas integradoras, que vão ser regionais, para que nós possamos fomentar a competitividade dessas empresas, que vai ser responsável pela implantação da infraestrutura dessa rede, ela vai também aplicar os serviços de implantação, ela vai ser responsável por formar os servidores públicos por seis meses, e ela vai também ter uma garantia, vai ter que nos dar uma garantia de três anos dos equipamentos. E, paralelamente a isso, então, como eu disse anteriormente, o Ministério do Planejamento, através da SLTI, vai fazer a sua chamada para que tenha os aplicativos. Nós estamos imaginando que, até o início de dezembro, isso esteja concluído. Logicamente, se nós não tivermos nenhum problema no percurso, para que a gente possa, então, começar, efetivamente, o funcionamento dessas cidades. Acho que, resumidamente, é isso. Estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Obrigada. Esses editais de pregão, vocês já têm perspectiva de quando é que vocês estão lançando? Olha, a nossa perspectiva até a última semana de julho. Tem algum perfil dessas empresas que a gente já possa antecipar alguma coisa? O que vocês esperam dessas? Que tipo de empresas vocês imaginam que serão candidatas? Uma empresa que tenha a capacidade de nos entregar uma infraestrutura pronta, como eu disse para vocês. Porque o desafio nosso, nesse formato, é para que nós tenhamos essa empresa, porque agora elas vão conhecer essas 80 cidades, com essa publicação, e vão ter que, então, apresentar os seus preços regionais, de acordo com as cidades que elas já têm conhecimento. Ao dizer que são regionais, é que serão cinco integradoras? Ou isso será ainda mais quebrado? Na realidade, nós estamos ainda estudando esse formato. Por exemplo, a região centro-oeste só teve uma cidade. Então, talvez não seja, nós estamos ainda estudando, para que a empresa concorra a fazer uma cidade só. Talvez a gente possa fazer essa integração. Mas o objetivo maior é que haja mesmo esse desenvolvimento regional. O serviço IP será da Telebrás? Não necessariamente. Nós queremos, todo o nosso referencial foi que a Telebrás estivesse presente. Quer dizer, todas essas cidades estão a 50 quilômetros do backbone da Telebrás. Mas, se houver a disponibilidade de um serviço mais barato, não há nada que impeça que uma outra operadora instale. Quem vai contratar essa capacidade de banda larga é a integradora? Ela é que vai contratar esse serviço? Não, é a prefeitura. A prefeitura. Isso. Olha, o meu diretor está falando aqui que nós fizemos uma consulta pública em dezembro, para a contratação da integradora. O texto da consulta pública, eu fico um mês, durante o período de dezembro, até 10 de janeiro. E eu não sei se ainda está no site, mas é possível de ser colocado no site o termo de referência de consulta pública. É, inclusive com as contribuições que foram feitas. A nossa expectativa é que o ano que vem a gente já faça um outro chamamento. Oi, Pedro, da Agência Brasil. Antes, eu só queria, esse edital aí que vai ser concluído em dezembro, ele vai ser para contratar as empresas operadoras? Eu não entendi, eu fiquei confuso. Na realidade, é assim. Até o final de julho, agora, nós vamos fazer um pregão eletrônico para contratar essas empresas, que nós estamos chamando de empresas integradoras, que vão ser regionais. Por que nós estamos dando esse nome de empresas integradoras? Porque elas que terão a responsabilidade de entregar pronto para a gente, esse anel de fibra ótico instalado nessas cidades, vão ser responsáveis pelo treinamento dos funcionários públicos, por seis meses, e terão que dar essa garantia dos equipamentos por três anos. Então, na realidade, quando a gente fala final de dezembro, essa rede vai estar funcionando a partir da entrega que essa empresa fará para nós. Ah, tá. Em dezembro aqui vai funcionar, tá. E aí, me perguntas... Essa é a nossa expectativa, Lóia. Tá. Vocês sempre manifestaram preocupação em que essa lista fosse a partidária. Eu queria saber, quer dizer, para conseguir fazer isso, certamente vocês acompanharam que partidos políticos estariam sendo beneficiados aqui. Eu queria ter uma ideia do percentual que é de prefeituras que essa situação... Posso ser muito honesta com você? Eu não sei. Porque esse não foi o nosso critério. Não, mas vocês manifestaram em outras oportunidades, eu estava aqui na coletiva, que vocês tinham essa preocupação em não deixar que a coisa... Não, o nosso critério foi absolutamente técnico, seguindo a nossa preocupação inicial. Preferencialmente as cidades do norte e do nordeste, preferencialmente as cidades de até 50 mil habitantes. E seguindo os critérios técnicos que foram publicados no nosso edital de um chamamento público para as prefeituras. Aliás, na primeira, quando várias prefeituras mandaram as suas propostas, nós tivemos até a contribuição de uma ONG que fez uma lista das cidades por quem elas eram administradas e tinham partidos, todos os partidos contemplados. Mas nós não tivemos tempo ainda de fazer nessas cidades, mas prometo para vocês, vamos fazer hoje à tarde para ver o que é. Mas esse não foi o nosso critério. A senhora acredita que... Que avaliação a senhora faz do fato de estar tratando de um projeto municipal durante o período das eleições municipais? A senhora acha que isso tem alguma influência? Que cuidado a senhora acha que... Olha, nós fizemos muito essa avaliação pensando de lançar esse edital esse ano ou não. Mas são só 80 cidades. Então, é um número de cidades muito pequeno no universo que nós temos de mais de 5.600 cidades no nosso país. E, na realidade, esses projetos vão ficar prontos depois das eleições, em dezembro. Então, a nossa avaliação é que ele não vai ter um impacto nas eleições municipais. Não, as prefeituras não vão receber recursos. Elas vão receber os equipamentos. Quem vai receber os recursos são as empresas integradoras. Em relação aos aplicativos, a senhora mencionou da licitação da SLTI. Essa contratação também vai ser feita pelo Ministério das Comunicações? Sim. A partir do pregão eletrônico da SLTI. Vai contratar para todas as cidades? É sempre o software público. Mas nós vamos também ter que ter a empresa que vai disponibilizar esses quatro aplicativos. Vejam bem, esse é um projeto piloto em que nós estamos fazendo a disponibilidade de quatro aplicativos, como eu falei para vocês, da gestão financeira, tributária, da saúde e educação. Uma rede de infraestrutura que liga os pontos públicos. Logicamente, se as prefeituras, no decorrer do tempo, quiserem ampliar o número de aplicativos, ampliar essa infraestrutura, porque nós sabemos que até nós chegarmos nas cidades inteligentes do controle, isso demanda um serviço maior. Nós estamos em negociação com o BNDES, para que ele tenha um tipo de financiamento particular para essas cidades que queiram, posteriormente, ampliar os seus serviços. A nossa intenção, na realidade, é criarmos, a partir de agora, uma política pública que, com o tempo, vá instituindo essa cultura digital no nosso país. Existe uma velocidade, uma capacidade mínima pré-definida para cada município? Pelo projeto, já se sabe quanto de banda será para cada município? Na verdade, a gente tem, como a secretária mencionou, é um anel que conecta pontos. Pontos de acesso público e pontos de governo, que são órgãos públicos. E a gente tem um cálculo básico pelo número de pontos, quer dizer, cada ponto tem uma certa demanda estabelecida. Então, dependendo do número de pontos de acesso público e de acesso de governo, a gente faz o cálculo do que seria a banda mínima aí a ser contratada pela prefeitura junto a uma empresa operadora. 4 mega, dependendo... É, porque isso é o mínimo de 4 pontos. A menor rede dentro do nosso desenho é uma rede de 4 pontos, tendo 1 mega por ponto, seria 4 mega. Secretária, a senhora mencionou que esse edital para a contratação da integradora prevê uma garantia de 3 anos para os equipamentos. Eu queria saber como é que está previsto, depois desses 3 anos, a questão de manutenção, de troca, de continuidade do projeto. Olha, um dos itens que foram analisados na proposta das prefeituras, era a capacidade que elas tenham de fazer uma parceria com provedores, pode ser provedores locais, para manutenção dessas cidades. Porque esse é um outro, uma outra preocupação que nós tivemos, de que houvesse essa manutenção. Então, na realidade, isso foi visto nos projetos, porque as prefeituras tenham, na realidade, nós vamos estimular isso, estamos conversando com os pequenos provedores, para que a prefeitura faça uma parceria, uma licitação com eles, para continuar depois essa manutenção com o recurso próprio. No caso do Distrito Federal, seria estrutural que vai ser contemplada com esse ponto. Como é que seria a organização para a população desse ponto de acesso à internet? Tem alguma previsão? Você fala o ponto do hotspot ou do telecentro? Do telecentro, isso. Nós vamos ver agora, cada cidade, nós temos telecentros em 98% dos municípios brasileiros. Não sei se estrutural tem, se não tiver, nós vamos fazer um espaço público, no modelo dos telecentros, que possa ter alguém, um monitor, que vai estar lá recebendo as pessoas para orientá-las. O que exatamente está se pensando em oferecer lá na estrutural? Você não mencionou, é um telecentro, é isso mesmo? Não, na estrutural, gente, é a mesma coisa. A rede, que nós tivemos os pontos de administração, que tiverem na estrutural, um hotspot e um telecentro. Posso saber daqui a pouco e te informar. Mas o importante é que a gente saiba que todas essas cidades selecionadas terão essa estrutura. Então, na hora que nós falarmos das cidades digitais selecionadas pelo Ministério das Comunicações, elas terão a rede do governo eletrônico, terão um espaço público, um hotspot, que aí as administrações é que vão escolher o local, e um espaço público de acesso gratuito de equipamentos e sinal de internet. Veja bem, a lógica do raciocínio é assim, nós queremos desenvolver uma cultura digital. Bem, quem tem o acesso na sua casa vai poder acessar da sua casa e a prefeitura terá que disponibilizar esses serviços. Quem não tem, tem o equipamento, mas não tem acesso, ela vai ter um espaço público para fazer isso. E quem não tem o equipamento, nem tem acesso à internet, também terá um espaço para usufruir desses serviços e programas que o governo deverá instituir. Nós estamos pensando muito nos acordos internacionais que o Brasil fez, do governo aberto, da lei de acesso à informação. Nós estamos começando um processo, nós temos a clareza que isso, nós não vamos instituir tudo isso do dia para a noite, mas nós queremos dar as condições para que isso se estabeleça no nosso país. A senhora tem ideia, quantas dessas cidades têm acesso à internet, fornecido pela concessionária de telefonia ou por provedores locais? Não, todas elas têm que ter, porque senão elas nem poderiam estar no programa. Logicamente, um dos itens que foram analisados é a densidade de acesso. A maior parte delas tem uma baixa densidade de acesso à internet, por isso que nós estamos... Era um dos pontos que, quanto mais baixo o acesso, mais pontuação elas tinham. E a prefeitura, ela também deve replicar essa conectividade para as casas, através de parcerias com provedores, ou ela própria tem que fazer isso? Não, ela pode fazer. Aí, fica dentro da gestão administrativa dela. O que nós estamos... Nosso conceito, e nós discutimos muito isso em debates que eu tenho feito com prefeitos, de estimulá-los a fazer uma parceria com os pequenos provedores, ao invés de distribuir sinal gratuito a toda a população, porque nós já temos uma retrospectiva das prefeituras que estão fazendo isso, tem problemas depois, por causa da banda, porque num primeiro momento que você oferece o serviço gratuitamente, as pessoas, por exemplo, acessam o e-mail, mas logo depois elas querem abaixar um filme, e a disponibilidade de banda é infinita. Então, a nossa orientação, lógico, isso vai ficar a critério da gestão de cada município, é que façam um convênio com esses pequenos provedores, uma licitação, para oferecer um serviço de qualidade, com menor preço, e foquem o seu serviço na disponibilidade dos serviços públicos, que no nosso conceito é o que deve ser a prioridade das cidades digitais. Eu também fico com essa dúvida de quantos desses municípios não tinham acesso à internet. Aí a gente pode afirmar, então, que foram selecionados 80 municípios, com baixos índices de desenvolvimento, que devem ter acesso à banda larga, posso afirmar dessa maneira? Sim, eles têm, porque se eles não tiverem, nós não temos como fazer a conexão do governo eletrônico. Então, eles têm acesso a essa banda, mas agora será uma banda larga, pode afirmar isso? Eu queria saber qual o custo previsto para digitalizar essas 80 cidades. Quanto que vai ter de dinheiro público? Não, na realidade, nós estamos, num primeiro momento, a previsão de orçamento nosso para a banda larga é de 40 milhões. Agora, para os aplicativos, nós temos que ainda ver como que vai ficar o pregão eletrônico da SLTI, para que nós tenhamos uma noção de quanto custarão esses aplicativos. Obrigada pela presença de vocês. Você assistiu a reapresentação da entrevista coletiva em que o Ministério das Comunicações divulgou a lista com as 80 propostas selecionadas para a implantação do projeto Cidades Digitais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.